Estamos de volta, seja muito bem-vindo, segundo episódio The Room 3, The Room 3, e no vídeo passado nós começamos essa bela, maravilhosa e difícil aventura aqui nas salas secretas do Aécio Neves, que agora não é mais Aécio Neves, é o artesão. A gente começou a entrar num monte de caixa, achamos um castelo do Winterfell aqui, mano, e aparentemente achei um barco também que eu ainda não sei onde coloca, mas eu acho que eu ainda não posso botar meu barco em lugar nenhum, porque não tem nenhum lugar pra botar meu barco. Então eu vou voltar onde a gente estava no último vídeo, que era aqui dentro dos arcos triunficos, vamos entrar aqui enquanto isso eu apago minha luz e vamos ver qual é que é, mano. A gente pediu uma dica no finzinho do último vídeo, falando que a resposta tá nessa caixa aqui. O grande problema é... Não vou tá vindo a ver, né? Porque meio que tem muita informação nessa caixa. Eu tenho que achar as outras predas aqui, isso aqui eu entendi. O grande problema é... Eu tenho um barco. Achei! Calma que eu já achei, calma que eu achei, tá aqui perdido. É um 4 invertido e é espiral da morte do Celbit. Calma, vamos botar aqui então. 4 invertido, já tá ali. Puta, tava quase certo já, mano. Tá, então... Quase igual. Então lá é aqui, ali é aqui e lá é Xabrunzgui, tá bom. A gente tenta ali, mano, vamos tentar. Cadê? Vamos vir aqui? É... Aqui... Não, mas vai ter que começar lá embaixo, né? Então lá é aqui. Agora... Fácil. Bem fácil. Bem fácil, bem fácil. Essa aqui foi muito fácil. Girei. Maravilha. O que aconteceu? Posso abrir. Oh! Ah, meu Deus. Ah, tá de sacanagem que tem outra caixa. Um pedaço de modelo de madeira. Ah, não. Outra caixa não. Parece um pedaço... Já sei onde colocar isso. Mas dá pra mexer nisso aqui de qualquer jeito? Ou tem que botar lá primeiro? Esse pá tem que botar lá primeiro, né? Mas calma, aqui eu acabei tudo. O que que é isso aqui? Eu nem fiz isso aqui. Eu nem sei o que isso aqui faz. Eu só giro. Ah, mas eu não tinha usado binólico aqui. Não, não é não, tonto. Calma, eu não entendi. N, E. Eu tenho que achar o N, E certo? N, E. N, E. N, E. Não. Aqui o E. Mentira. Ah! Eu não tentei mexer isso no último vídeo? Gente, eu tenho quase certeza que eu tentei e não consegui. Não, não, não. Aí. Aí. Resolvi. Eu resolvi sem querer. O que é isso aqui? Ah, agora é mais caixa. Aí tem até um... Um cinto? Um cinto do Papai Noel. Um pedaço de modelo de madeira. Dá pra mexer com o pedaço de modelo de madeira? Tá bom, tá bom. Peguei duas coisas aqui, mano. Tem mais alguma coisa nessa caixa? Tem isso aqui. Calma, deixa eu ter... Isso aqui eu tentei usar meu binólico. Foi aqui que eu usei. Eu fiz um tipo de chave especial pra essa porta. Um barco serve? Não vai tá vindo a servir, né? Vai faltar isso nessa caixa aqui? Tá bom, tá bom. Quando a gente tiver a chave especial, a gente volta aqui, mano. Tá, achei dois pedaços de cucurúcho aqui, mano. Onde que a gente vai colocar? Aqui, aqui. Perfeito. O que você fez? É. É. Calma, eu tô no farol que a gente viu. Ah! O Nautilus! É um Big Daddy! Oh my God. Eu tô no farol do Bioshock e tem um Big Daddy aqui dentro, mano. Realmente virou Bioshock. Por que que eu troquei de cômodo, mano? Caralho, que foda! Não, não quero dica, não. Eu tenho mais um quadrado. Isso aqui faz só pra trocar de área ou tem alguma coisa aqui pra eu mexer? Só pra trocar de área mesmo. Não. Ah, eu tava na parte de baixo. Agora eu tô aqui na parte de... Ah, tem um bagulho pra botar chave aqui. Não sou tonto. Agora eu tô na parte de cima, é isso? Mais ou menos? Entendi, não. Mas tá bom. Tá, eu tenho uma caixota também. Onde que eu boto minha caixota? É aqui? Cabe? É aqui? Não, muito quadrado. Muito quadrado. Onde que eu boto minha caixota? Então... Ah, aqui é quadrado. Aqui é quadrado. Aqui é quadrado. Ok, ok. Eu fiz um caix. E eu fiz... Um trilho? Eu boto meu barco. O meu barco vai andar nas águas. Não vai? Ah, eu vou ter que andar com o barco nas águas. Aí, ó. Nós giramos aqui, ó. Ai, que lindo. Adorei. Me senti uma criança. Ah. Caralho, cara. Tem que parar de abrir janela. Abre uma porta, mano. Você entra pela porta, não pela janela. Ai, o rato. Tá. No último vídeo era uma coruja. Agora é o rato. O que a gente tem que fazer no rato? Puxar a orelha dele. Puxar o rabo dele. Apertar o botão. Pode ser também. Aí, agora a gente sobe aqui. Eu tô abrindo as orelhas dele. Olha lá. Abriu as orelhas dele? Agora, a gente aperta o botão. E o outro botão. Uma chave. Eu nem vi a chave. Ah, tinha que abrir mais. Eu sei que eu abri pouco. Mas tinha uma chave aqui dentro. Tá, posso sair do rato, eu imagino. Tem mais alguma coisa aqui? Ali o barco. É que o rato tava no barco. E a coruja. Provavelmente tinha alguma coisa a ver com coruja na outra sala. Agora que eu tô percebendo. Tá. Gente, porra nenhuma. Eu posso ir no Nautilus? Ah! Eu posso ir no Nautilus. Talismã. E Corporation. O que é esse? É uma chave. Uma chave esquisita. O que eu posso fazer no Nautilus aqui? Nautilus? Nautilus? Dá pra apertar isso? Algum tipo de alavanca deve vir aqui. Ah, gente. Inclusive, eu dei uma olhada na wiki quantos capítulos são. Porque no jogo 1 e 2, o jogo era dividido em capítulo, né? Mas esse aqui, aparentemente, os capítulos sumiram. Ele ainda tem capítulo, mas ele não mostra qual que você tá, tá ligado? Tá, tá sendo fumaça do Nautilus. Ali precisa de uma alavanca. Isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Não dá pra apertar? Não. Ah, acho que eu não vou ter que fazer nada nele ainda, né? Nada de diferente nele? Cara, que dá... Isso aqui é uma gaveta? Isso aqui é uma gavetinha? Isso aqui é uma gavetinha, pô. As rochas dessa ilha sempre tiveram gosto por sangue. Este obstinado aquanalta pensou que a ciência dele seria a prova delas. Espero que a curiosidade dele sobre meus negócios esteja satisfeita agora. O artesão. Ah! E um galho. Que jeito lindo ele me chamar de corno. Podia ter só falado na hora. Corno? Eu não ia ligar. Tá. Dá pra mexer o meu corno aqui? Como que eu... Cara, claramente ele tem coisas pra mexer, mas não dá pra mexer. O grande problema é... Onde que eu boto um galho? Eu não lembro de um lugar que eu precisava de um galho. Além de ir na minha cabeça. Lá dentro. Rato. Eu tenho essa chave. Mas não vai caber ali naquele lugar. Vai. O único lugar que eu lembro de uma chave era aqui. E lá dentro daquele... Daquele treco. Ah, era aqui mesmo. Será que era aqui mesmo? Ah. Caralho, cara. Tem que ficar parando com isso. Eu não aguento mais. Entremo. E tem um homem. O que ele tá carregando? A própria estátua. E a mão dele tá ali. O que ele tá sem mão? E dá pra mexer? Nada. O que é isso aqui? Hã? Ah, mas não entendi. Ah, botei a mão nele. E aí? Aqui não foi onde eu acabei de entrar? Eu vou entrar de novo. Foda-se. Hã? Ai, o pé. Vou botar o pé nele. Mano, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que... Mano, o jogo tá acabando com a minha cabeça. Era pra significar alguma coisa? Sou eu montando o quebra-cabeça? Ai, outra mão. Nossa, tá longe essa mão aí, mano. Meu Deus amado. Olha lá. Botei a outra mão. E agora... Ele vai desmontar. Não, ele vai andar. Uau. Ele montou a torre alta. Ah! Eu vou pra torre alta? Nossa, mano. Eu não aguento mais sair de torre. Eu não aguento mais. Montei um torrão. Eu montei um puta torrão. Fala que vai ter um lugar pra eu botar meu chifre aí, na moral. O que que é isso? Não vou ter que entrar aí não, né? Vou ter que botar fogo. Provavelmente é um farol essa porra, né, mano? Tá. Será que um galho bota fogo? Bota fogo? Ué, tem alguma coisa pra eu mexer aqui? Oh! Resolvi 25 puzzles, mas não me adiantou de nada. Onde que eu boto meu galho? Dá pra voltar daqui? Ali a gaveta. Dá pra sair daqui? Não. Caralho! O que que eu tô, meu Deus, mano? Eu deveria investigar aquele capacete de mergulho perto da janela. É que eu meio que já fui, né? Meio que não tem muito o que eu fazer lá nele. Oh! Tem alguma coisa que eu vou fazer nele? Eu só tenho um galho, mano. Por que que eu faria com galho? Por que que eu botaria um galho nele? Mentira que dá pra botar um galho nele. Como é que não dá pra botar um galho nele? O que que eu faço aqui? Dá pra abrir isso? Mentira que dá pra abrir isso. Não, pô. Isso aqui tá encravado, enferrujado, sujo, encardido. É, meio que eu não vou... Meio que eu não... Dá pra mexer aqui no talismã? Mentira. 2-2-8. Tem algum lugar pra eu botar a senha? Mano, é assim galho. Eu queria mexer nele, mas eu não consigo. Cês tão vendo? Eu tô tentando. Mas ele meio que não mexe. Ah, eu não queria pedir outra dica. Nossa, mano. Jogo bem detalhadinho. Que bonitinho. Quando chega perto. Tem uma coisa embaixo da gaveta? Não. Aqui também não dá pra dar zoom. Aqui dá pra dar zoom, mas eu não consigo mexer, né? Aqui dá pra dar zoom. Aqui dá pra dar zoom? O que é isso aqui? Oh! Era aqui. O que eu fiz? Ah, eu abri. Um pequeno rebite de latão. E saiu aqui, ó. O S de sadia, o arco-íris e no meio o xadrez do Kasparov. Por que eu vou usar um prego, mano? Tá faltando um prego em algum lugar? Alguém perdeu as pregas? Aqui? Não. Não é ali. É de latão. É aqui. O grande porém é. Aonde? Onde que eu boto meu rebite? Arrebita, arrebita, arrebita. É aqui? Vou botar meu rebite aqui. Foda-se. Não vai, meu rebite. O que eu faço com meu rebite? Onde que eu coloco meu rebite? É aqui na orelha dele? Dá pra ir na... Ah, tá faltando rebite na orelha. Não! Ué. Ali, ó. Ficou bom. Prendi. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Uma noz de metal. Por que que tem uma noz de metal? E puxa aqui, ó. Mano, esse capacete é muito foda. Olha! Um pedaço de modelo de madeira. Ah, eu sei onde bota isso. É naquele outro lugar que eu tentei botar o quadrado. Tá. Tá, tá, tá. Mas tem mais coisa pra fazer aqui? Uma noz de metal. Oh! Eu abri sem querer. Eu não tava tentando abrir. Que bom que ele abriu sem querer. Senão eu nunca ia abrir essa porra. Tá. Calma. Era aquele lugar no... Nas predas? Aqui acho que não vai ter mais nada. Vai aí. Ah, tem ali que eu não abri. Tá. Então vou ter que voltar aqui eventualmente. Mas eu acho que não é mais aqui. Vamos primeiro? Lá, né? Não tem muita opção, na verdade. Aqui no... No arco do triunfico. Aí bota o binólico. O galho. Eu não lembro no lugar de pôr galho, mano. Eu vou torcer pra chave ser aqui. Porque se não for aqui, fudeu forte. Era aqui, graças a Deus. Ah, é uma árvore. Eu não tinha percebido a árvore. Oh! Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, tá de brincadeira. Eu tenho que fazer igual. Faz igual, mas não copia, lixo. Aí. Aqui? E aqui? Aí. Aí. Em cima. Aí. 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 Fico... Caralho, eu sou muito bom. O que eu fiz? A preda. Se despretaçou. Se desprendeu. E eu boto ali. Não. Fica aqui. Essas pedras devem ter sido usadas pra destruir algo pra algum tipo de ritual. É mesmo. De onde você tirou essa informação do cu? De onde você tirou o ritual, louco? Ah, tá. Mas ali eu acho que eu... Tá. Eu acho que eu só, eventualmente, vou precisar botar alguma coisa ali. É que eu esqueci que eu tinha isso aqui, mano. Vamos botar isso aqui primeiro? Eu devia ter vindo aqui primeiro, mas tá bom. Bota isso aqui. Um observador. Um observador. O que que eu faço? Ah, fácil, fácil. Olha lá, ó. Tome. Abrir o brioco. E nós vai ter que entrar, né? Obviamente... Fica abrindo janelas pra gente entrar, mas não tem problema. Olha lá. Um grilo. O grilo a gente vai mexer bem aqui, ó. Na perna dele. Agora a gente vai... Aqui, ó. Agora a gente vai aqui, ó. Ah, lá. E agora... Abriu a cabeça. E agora... Um modelo de ponteiro. Oh! Não me ajudou muito ainda, né? Porque meio que eu preciso botar alguma coisa na preda. Eu acho. Não tenho muita certeza. Ah, mas aquele relógio que eu botei tava sem ponteiro? Não, tava com ponteiro. Onde que eu boto meu ponteiro? Um modelo de ponteiro. Eu preciso botar um ponteiro em algum lugar? Que meio que se eu precisar eu não lembro. É aqui em cima? Aqui em cima tem alguma coisa? Parece que tem um bagulhinho ali. Ué, parece que tem alguma coisa, mas não consigo chegar lá. Calma, onde que eu precisava de um ponteiro? Era ali? Mas lá acho que não é um ponteiro. Será que é um ponteiro? Não, pô. Será que é um ponteiro? Não. O que eu faço aqui? Puta, vou ter que esperar a dica, mano. Que eu tô literalmente perdido agora. Eu tô literalmente sem saber o que fazer. O ponteiro tinha aquele relógio na outra sala, mas eu não consigo mais ir nela. Será que é nele? Eu não tinha visto isso aqui. Calma, o que que eu fiz? Abriu a válvula dinâmica. Tá, calma. Não, não era esse não. Eu não tinha entendido o símbolo, mano. Como que eu reseto? Não era esse. Reseta. Ponta de novo. Puta, eu vou ter que stringir um... Ah. É um porvês? O primeiro é aquele ali, ó. Vai girando, vai girando. Aí, ó. Primeiro é esse aqui. Aí. Ah, mas dá pra... E aí? Eu lembro, era esse, esse e aquele. Mas só tem um ponteiro? Aí me lascou, né? Aí meio que acabou com a minha gameplay. Agora a gente vai... Vamos tentar um de cada vez, então, mano. Se fizer na ordem, se pá. Ah, é na ordem. Olha lá. Caralho. Cara, que máscara da hora. O que que saiu aqui? Um pino de cobre. Sempre quis um pino de cobre. Isso aqui encaixa aqui. Dá pra botar meu pino de cobre aqui? Olha lá, se não dá. Agora nós giramos pra baixo. Lá aqui. E agora nós... Abre ali, ó. Tá. Ou ele... Hã? O que eu tenho que fazer aqui, Deus? Aqui? O que você quer que eu faça? Assim? Que símbolo eu tenho que fazer? É, ali travou. Aqui também... Ah, não. Aqui não travou, não. Ali travou? Aquele lá travou. Ai, ué. Vou lá saber o que eu tinha que fazer, pô. Tá maluco? Tá, agora dá pra abrir isso aqui, pelo que eu tô percebendo. Aí. Ai, desprega, desprega. Ok. O que vai ter dentro dessa máscara? Um homem morto. Faz sentido. Faz bastante sentido. O que é isso? Um frasco de cristal. Cara, cristal bonito. Mano, o jogo tá muito bonito, mano. Do 1 pro 2 já ficou muito diferente. Agora do 2 pro 3, ele ficou mais bonito. E mais complexo também, né, mano? Eu tô indo de sala em sala, dentro de sala, dentro de sala, dentro de sala. O que que eu faço com o meu cristal complexo? Aqui acabou, né? Ou tem mais alguma coisa? Eu não lembro se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Aqui em cima? Não. Tá. Cristal complexo. Será que ela é no farol? Se pai é no farol, mano. Calma. É aqui? Puta, é na preda. Se pai é na preda. Esse frasco é grande. Não é na preda. Vamos lá voltar pra preda? Aí. Agora nós botamos aqui, ó. Xabrunsgui. Ah, agora nós vamos botar nessa preda aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Calma. Aqui não tinha zoom, olha lá. Ai, graças a Deus era aqui. Caralho. Olha, saiu o glowstone. Uma pedra preciosa, cintilante. Caralho, que bonito. E aí? Tá bom. Peguei o furico ali da pedra. E aí? Ali já resolvi. Tá, aqui eu acho que eu já acabei. Ah, esse aqui é no farol, né? Só tá faltando o farol, eu acho, pra minhas contas. E lá em cima? Lá em cima não dá pra mexer, mas tinha um bagulhinho lá em cima. Mano, não sei o que que era. Ó lá. Agora isso fechou. Brilhou. É o farol de nós todos. Agora, uma lâmpada iluminada. Ué. Ah, tá desmontando o castelo. Ai, graças a Deus. Ai, essa área tava muito grande, mano. Tava começando a ficar viruleibe. Elevador? O que que é isso aqui agora, mano? O que que é isso aqui agora? O que que eu vou usar meu iluminador? Mano, um elevador foda. Um elevador muito foda. Isso é um elevador foda. Eu vou no elevador foda, então. Aí, ó. Ah, isso aqui não é nem um puzzle, né? Mas tudo bem. Aí. Me fecharam. Eu não sei se isso aqui é bom. E eu tô subindo enquanto rodo. Rodando, rodando. Tomar um café que ninguém é de ferro. Eu tenho que ver alguma coisa? Tô de olho, tô de olho. Iluminação. Estrela. Big Bang. Tô vendo um Big Bang. Lua. Um castelo. É o castelo de agora? Fire. É o castelo. É o castelo que a gente tava montando. E eu tô no farol. Calma. Dá pra mexer nisso aqui? Tá de brincadeira que dá pra mexer nisso aqui. Prendi. Aqui não dá pra prender. Puta, aí já fodeu. Eu preciso botar... Ué. Mas pra que que eu farei isso? Pra que que eu farei isso? Dá pra girar? Ah, ué. Ô. 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 Não entendi. Eu não vinha compreender. Eu tenho que botar ali? Calma. Tem um buraco mais largo pra eu botar? Não. Esse aqui é fechado. Qual que eu coloco? Eu não entendi. Eu não compreendi. Ah, entendi. Eu tenho que fazer um buraco largo mesmo. Mas calma. Esse aqui ficou ruim, ó. Mas vai ter que juntar com outro. Cala a boca. Já entendi. Não quero dica. Aí, ó. Buraco largo. Aí, prende. Gira de novo. Aqui, ó. Calmou. Calmou. Agora nós bota aqui. Perfeito. Botou. Fechou. O que isso aqui vai fazer? Acender a luz. Nossa! Bangaro. Pire. Um quadrado. Um triângulo. Outro triângulo. Para. Pode parar com isso aí. Eu lembro. Eu lembro. Olha lá. Capítulo completo. Calma. Então tem capítulo sim? Caralho. O escalar do farol foi uma grande proeza. Embora seu feixe de luz possa iluminar os problemas adiante. Eles ainda permanecem sobre seus ombros. Caralho. Então tá. Então tem capítulos ainda. É que na Wicke tava falando com uns capítulos diferentes, mano. Eu vi jogo errado. São quatro jogos. Provavelmente eu vi do próximo jogo ou do jogo que eu acabei de jogar. Mas, gente. Então tem capítulo sim. O problema é. Os capítulos estão mais longos. Então provavelmente eu vou ter que cortar eles no meio mesmo. Ou então eu vou tentar fazer uma meia horinha de vídeo. Esse aqui vai ficar um pouquinho menor. Porque o outro provavelmente ficou um pouco maior. Então não vão ficar dois vídeos exatamente do mesmo tamanho. Mas, de qualquer jeito, foi tecnicamente um capítulo em dois vídeos. Mas a gente vai ficando por aqui. Esse foi o segundo episódio de The Room 3. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.